Tenho uma pergunta para cada um de vocês. O João Evangelista do Banco Central está perguntando para o Martim qual a abordagem do Itaú quando um cliente endividado, que motivado pelo poder de juros a seu favor, decide investir e não se dá conta do spread em seu desfavor. Eu não sei se isso acontece com renda fixa por causa da cunha fiscal gigantesca que a gente tem, mas pode acontecer com renda variável, por exemplo. A pergunta é, desculpa, quando uma pessoa é endividada, decide ao mesmo tempo manter e investir. Essa é uma questão internacional. Aqui no Brasil, por causa da cunha fiscal, acho que nunca acontece, porque ele não consegue nem se confundir. Mas talvez aconteça de ele investir em um produto de renda variável, por exemplo. Ou vocês não têm esse caso? Certamente tem. Acho que é um caso que não é recomendado a não ser em casos emergenciais. Imagino eu dele tomar algum empréstimo para alguma coisa, necessidade de liquidez, porque ele tem algum investimento ilíquido. Mas, certamente, de alguma forma, isso não seria a nossa recomendação, a não ser que seja um caso especial. O que acontece, sim, com mais frequência, é clientes que têm algum financiamento imobiliário de longo prazo, onde as taxas já são, obviamente, diferentes do que algum empréstimo de liquidez. Então, o que pode fazer sentido, dentro até de conceito de contabilidade mental, até pela tranquilidade da pessoa, ele manter uma reserva de emergência para eventualidades, porque pode acontecer qualquer coisa, enquanto mantém o financiamento de longo prazo no empréstimo, por exemplo, imobiliário. Isso me parece saudável, razoável. Apesar de financeiramente, talvez você diria, talvez não seja o ideal, porque se ele resgatasse tudo e abatesse o financiamento, seria financeiramente melhor, é verdade, mas que nem a Aline colocou, nem tudo é totalmente financeiro. Tem questões de tranquilidade envolvidas. Então, acho que a recomendação de um planejador financeiro era mantenha bem uma reserva de liquidez para qualquer emergência, mesmo que você tenha algum financiamento imobiliário de longo prazo. Agora, eventualmente, uma linha de curto prazo, tipo cheque especial, mantida por horizontes longos, e em paralelo a algum investimento em renda fixa, é algo que realmente não é recomendável mesmo. Ok. Obrigado, Martinho. A Paula Sauer está perguntando para a Aline sobre a suitability presencial, se o consultor tem algum suporte de algum psicólogo, alguma coisa. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma parte de treinamento muito grande, não só para o presencial, mas também para o planejador financeiro poder trabalhar todas essas questões com os clientes. O que acontece hoje é que, talvez a gente tenha muita informação, não só dos clientes, mais econômicas, micro, macro, o que a gente mais tem hoje é informação, e a gente não sabe utilizar. Então, a grande preocupação que a gente tem, no caso de planejamento financeiro, que é a Guide Life, é trazer isso para o planejador financeiro também, de uma forma fácil. Porque, para ele comunicar, a gente fala assim, se a gente não conseguir vender para o planejador financeiro, ele não vai conseguir vender para o cliente. E não é uma venda, é isso, é você conseguir trabalhar em conjunto. Então, tem sim, tem todo um treinamento. Tiveram dois psicólogos que trabalharam com a gente na formatação, não só das questões, mas também da modelagem final. E hoje, eles são muito bem preparados para isso. E a gente tem uma área de suporte para fazer com que esse trabalho seja contínuo. Porque, como eu falei no final, é muito importante entender que, por exemplo, na Guide Life, na parte de planejamento financeiro, existem pessoas só na parte de desenvolvimento. Porque é muito assim, você termina um trabalho, tem que começar outro, você tem que saber o que está entendendo com a vida do cliente. Então, você tem as ligações mensais e para tudo isso tem um roteiro. E esse roteiro, a gente tenta trazer, não quantificar, mas a gente tenta trazer isso para dentro de casa e trabalhar essas respostas. Muito obrigado. As demais perguntas, por falta de tempo, a gente vai encaminhar ao Martim e à Aline e pedir para responder por e-mail. Eu queria terminar aqui agradecendo a presença de vocês dois. E acho que foi bastante interessante, pegando uma frase do Martim, a gente tem muito para avançar ainda. Hoje, mais cedo, a gente viu a questão da educação do investidor, que já é decorrente da própria educação geral. A gente tem muitos desafios, tem até em países muito mais avançados que a gente. Especificamente aqui, às vezes tem conflito entre a preferência e a necessidade do investidor, e pode ter conflito do outro lado também, entre as vontades, as metas dos intermediários e os tomadores dos recursos no final. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, em nome da CVM, do Vasco, que é o superintendente responsável por esse evento hoje, e agradecer a todo mundo pela paciência e ter ficado aqui até agora. Muito obrigado. Bom, só para finalizar, agradecer a presença de todos, dizer que o presidente da CVM, hoje a gente está com o julgamento de um caso importante, quem acompanha o mercado sabe, o julgamento não terminou ainda, então ele não pôde vir, está lá cumprindo com o seu dever legal, e pediu que eu transmitisse aqui os agradecimentos a todos, especialmente as entidades que nos ajudaram na organização, aos palestrantes, aos reguladores, à academia e ao mercado. e uma nota final, eu queria dizer que, e eu fiquei muito impressionado pelas últimas aqui apresentações, porque dessa, acho que a gente tem, essa conferência tem ao longo dos anos, ela tem modificado um pouco o perfil, acho que ela do primeiro ano para esse, ela vem se ajustando e vem se amoldando, e acho que isso é uma das inovações, certamente foi, só para mencionar essa, trazer também um mercado aqui com mais presença esse ano, e isso me lembra uma palestra que eu tive que fazer no ano passado, quando eu fui convidado para falar sobre parcerias, que eu acho que é uma coisa que no Brasil ficou muito forte, tem seus desafios, mas é um processo de aprendizado, mas é sem dúvida muito forte, e foi assim que a gente conseguiu fazer o que a gente fez até aqui. E aí, estudando a literatura, agora eu procuro olhar algo de pesquisa antes de falar, especialmente sobre uma coisa que a gente fez na prática, eu vi que tinha muita, uma literatura muito grande sobre parcerias públicas e privadas e como se dá essa governança, especialmente em políticas públicas, não a parceria pública-privada de investimento. Uma das coisas que me chamou a atenção nesses livros, nas pesquisas que eu li, é que quando você abre para dialogar com o mercado, que é um ator importante, a gente encontra sempre, além dos insights, da visão e do enriquecimento da oportunidade de aprendizado, a gente encontra também muito boa vontade daqueles que voluntariamente querem contribuir para uma política pública e para construir um país ou um mercado melhor, porque esse é o bem comum. E, felizmente, essa teoria que eu li depois, eu a encontrei na prática. E acho que a gente está caminhando nesse sentido, a gente aprendeu muito aqui, eu aprendi muito, saio dessa conferência, certamente percebendo que eu sei bem menos do que eu achava que eu sabia e que a gente, na verdade, está, como foi falado aqui pelo Martim, acho que foi uma coisa que eu achei bem interessante esse último slide, é que, na verdade, a gente não tem todas as respostas e acho que essa fronteira de conhecimento, ela está avançando e a gente está construindo isso junto, academia, mercado e governo num espaço amplo, aberto de discussão e eu agradeço especialmente a abertura de todos, especialmente as pessoas do mercado e cada um que veio aqui expôs as suas tecnologias, o seu conhecimento em prol, assim, de uma coisa que eu ouvi discutindo com um dos palestrantes que a gente convidou para cá, em prol de um bem maior e eu acho que é isso que os nossos investidores merecem. Então, nesse sentido, eu pediria que vocês anotassem 7 e 8 de dezembro de 2017, quinta e sexta-feira do ano que vem, o presidente pediu para anunciar a vocês a data da quinta conferência sobre esse tema. Muito obrigado e uma boa noite. Aplausos Aplausos Aplausos